Dicas para Violinistas Antes de começar, eu queria pedir para você, por favor, se você gosta desses vídeos, se você tem gostado, não deixa de curtir o vídeo, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aqui embaixo, comenta sobre o que você tem para falar, tá bom? Vamos interagir e também compartilha isso com as pessoas que possam ter interesse, tá bom? Leva esse conteúdo, esse conhecimento que você está tendo agora para outras pessoas, tá bom? Vamos compartilhar esse tipo de coisa, que isso agrega valor na vida das pessoas, tá bom? Vamos lá então, como assim, Ricardo, gente que está usando errado o método Suzuki? Não, e eu recebo muitas pessoas que falam assim, ah, eu estudei pelo método Suzuki, o meu filho estuda pelo método Suzuki. E aí quando eu vou explicar para a pessoa o que é o método Suzuki, a pessoa se decepciona e ela vê que ela não estava estudando pelo método Suzuki, tá bom? Então, para poder utilizar o livro Suzuki, o método Suzuki, esse é o livro Suzuki, tá bom? O que acontece? Os professores de violino, os violinistas, por exemplo, eles compram esse livro aqui, esse livro Suzuki, você encontra em vários lugares para poder comprar, tá bom? E as pessoas compram esse livro, né? E aí começam a passar as músicas, as músicas que tem nele, certo? Tem várias músicas, várias, várias musiquinhas, né? Aqui ele tem algumas partes de introdução, prefácio, tudo, mas não tem aqui a técnica que tem que ser utilizada. Não tem aqui o como deve ser ensinado cada coisa dessa, cada lição dessa daqui, tá? E, por exemplo, eu, né? A Débora, que é professora de piano, aqui o Sérgio, professor de violoncelo, nós fizemos cursos para professores, capacitações, né? De formação para professor, para aprender a utilizar o livro Suzuki, para aprender as técnicas do livro Suzuki. Como a gente deve ensinar. Tem toda uma filosofia por trás do livro, tem toda uma metodologia por trás do livro, né? E aí o que você encontra por aí são professores que pegam o livro e utilizam como repertório. Então põe lá a primeira música, o Brilha e a Brilha e a Estrelinha, do volume 1, e fala assim, ó, toca aqui, toca a mim, toca lá, dedo 1, que é o Fá, dedo... E assim começa a ensinar violino, tá bom? Mas ensinar violino é técnica, não é sorte, ok? Então, você tem que tomar cuidado quando você for ter aula, se a pessoa fala que ensina pelo método Suzuki, você deve perguntar ou se informar se aquela pessoa fez algum curso que ensinou ela, de fato, a utilizar a metodologia, a utilizar o método Suzuki com a metodologia correta. Onde a pessoa entendeu, porque os livros do método Suzuki, né? Na verdade, o livro 1 só é que tem, acho que, 4 ou 5 músicas que foram criadas pelo Suzuki mesmo. Ele inventou aquelas 4 ou 5 musiquinhas, tá bom? Que é Alegro, Modo Perpétuo, Andantino, Alegreto e Estudo, são 5. Essas 5, que estão no meio do livro 1, foi o Suzuki que inventou. O resto são músicas no começo de canção folclórica, canções folclóricas da Alemanha, daqui, dali. E depois, do final do livro 1 pra frente, são peças, peças de violino, escritas pra piano, pra violoncelo. São musiquinhas, musiquinhas que ele pegou, ele montou o livro 1, depois ele montou o livro 2, o livro 3, o livro 4 e assim por diante. Então, não tem composições do método, do livro, do Suzuki, no método Suzuki. Não, são canções aleatórias, né? Aleatórias, se você for olhar. Mas que o Suzuki pensou em uma ordem, porque existem habilidades pra ser desenvolvidas em cada música, tá? Então, assim, tem uma forma correta de se ensinar o método Suzuki. Se a pessoa não fez um curso que ensinou ela, de fato, a como dar aula daquela música, o que ela deve pedir, quais exercícios aquela criança ou aquele aluno deve fazer, desculpa, ela não tá aprendendo pelo método Suzuki. Ela tá utilizando o livro pra aprender as músicas que tem no livro Suzuki, tá bom? Então, compartilha isso com outras pessoas, tem muita gente, às vezes, sendo enganada. Às vezes, nem os professores, às vezes, nem os violinistas sabem que existe isso, talvez, e estão ensinando aí as músicas, tá bom? Mas aqui, no Centro Suzuki, em Dayatuba, nós não ensinamos músicas, nós ensinamos habilidades pros alunos. Então, ele aprende as técnicas pra tocar o violino. A gente não mede a evolução do aluno aqui pelo número de músicas que ele toca. Não, a gente tem a nossa avaliação da evolução de cada aluno mediante as técnicas que ele tá conseguindo concluir e realizar ali dentro da metodologia. Ok? Então, método Suzuki, cuidado, tem o livro e existe a metodologia, a forma de como trabalhar o método Suzuki. Se não tiver sabendo trabalhar, sinto muito, é a metodologia tradicional. O cara vai pegar e utilizar o livro como repertório. Ok? Então, compartilha isso, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Se você quer dicas de violino, eu tenho o meu canal no YouTube, que é Dicas para Violinistas. É só você buscar lá no YouTube. Ok? Curte aqui, compartilha e segue a gente no Instagram também, arroba Centro Suzuki em Dayatuba. Obrigado e até mais! Obrigado! Obrigado!